Descumprindo determinação judicial, servidores das Forças de Segurança Pública de Minas Gerais lançaram bombas e fecharam o trânsito no centro de Belo Horizonte nesta quarta-feira. Eles reivindicam recomposição salarial de 24%. A categoria é proibida pela Constituição de fazer greve, mas realizaram passeata com centenas de pessoas. O trânsito ficou parado nas avenidas Afonso Pena e Álvares Cabral, além da Rua da Bahia, região central de Belo Horizonte. A Justiça também proibiu a invasão da rampa do Palácio Tiradentes, do centro de convivência da cidade administrativa, sede do governo estadual, o acampamento na porta ou na dependência de prédios públicos ou privados, com impedimento de acesso de terceiros. Com isso, a manifestação seguiu para a Praça da Liberdade, onde fica a sede simbólica do governo. Às 15h, eles ocuparam a Avenida Brasil. Os manifestantes levaram, inclusive, um boneco em tamanho natural do governador Romeu Zema em um caixão pintado na cor laranja, cor do Partido Novo. Na altura do peito do boneco, há um adesivo em que Zema é acusado de não ter palavra. No final do dia, os profissionais da segurança pública partiram em comboio para a cidade administrativa, onde o ato foi encerrado. Este é o terceiro ato realizado neste ano pela categoria. Até o momento, não existe um acordo entre o governo e líderes dos sindicatos, dos profissionais da segurança pública do Estado. Por isso, a categoria promete realizar uma parada geral nos próximos dias.